27 do 10, segundo dia de aula, estamos aqui com sala lotada, já se apresentou hoje o nosso querido carro de extrema de direita A sua câmera já, apostos para sabotar a nossa sala Sabotar não, novamente eu venho aqui para acrescentar e contribuir Que bom, que bom que ele vai acrescentar O senhor vai ver Valeu Valeu Boa noite Então é o seguinte, deixa eu... Obrigado É dia 17 do 10, segundo dia de aula, vamos falar hoje sobre plano de ensino e biografia, sala lotada e a nossa influência de direita, extrema e direita aqui filmando, fazendo a galhofa dele Galhofa não, o exercício de direito Tentando aqui sabotar a nossa aula, mas não vai conseguir nada De forma alguma eu quero acrescentar para essa comunidade pedagógica aqui Ok, vamos lá, vamos acrescentar aí Vamos Podemos seguir? Acho que podemos, né? Vamos lá É, seguinte Eu acho que não ficou nem gravado Que bom, que bom, que bom que ele vai acrescentar O senhor vai ver Valeu Valeu É... Pessoal, é o seguinte É, hoje eu vou fazer as coisas um pouquinho diferentes do de Bruce Dune É... Eu vou pedir para a nossa monitora passar com a chamada Vocês vão assinar a chamada, cada um de vocês aí E ela vai apresentar um outro documento para vocês Deixa eu dar uma olhada nesse documento aqui É... Que foi um pedido do corpo jurídico da UNB e da UNE Né? Para esse novo processo administrativo que está sendo aberto agora É... Eu vou dar uma lida nesse termo É um termo de proibição de uso de imagem e áudio que diz assim É... Coisa de adevogado, né? Aquele jacrão é... De direito Nós, discentes da Universidade de Brasília, UNB Abaixo assinados Viemos por meio deste documento Manifestar a nossa expressa e irrevogável Não autorização Para divulgação e entrevista publicização De quaisquer áudios e ou imagens gravadas Durante as aulas de História da África Turma 1 Noturno Ministradas pelo professor doutor Esqueza C. Thompson Esta proibição abrange gravações realizadas Tanto pelo professor Quanto por quaisquer outros indivíduos presentes na sala de aula Justificativa legal Declara-se que a proteção da intimidade e da privacidade dos discentes É um direito assegurado pela Constituição Federal E pela lei de isovação vigente Em especial a Lei Geral de Proteção de Dados Lei 13.709 de 2018 O uso indevido de gravações sem consentimento dos envolvidos Poderá ensejar responsabilidades civis e penais Consequências da violação Qualquer divulgação para o uso indevido das gravações Em desacordo com o estipulado neste termo Poderá acarretar medidas legais cabíveis incluindo Mas não se limitando a reparação por danos morais e materiais Por fim, reforçamos que a presente manifestação é realizada Em consonância com o direito à imagem e à privacidade Sendo considerada nula qualquer tentativa de titulação Em consonância com o sentimento expresso dos signatários deste termo Ok? Então a monitora vai rodar daqui a pouco Com a chamada e esse termo Explicação do termo Como ficou óbvio Isso é uma forma de proteger vocês Da divulgação do que está sendo gravado aqui Eu vou fazer gravações Para somar essa documentação Que vai ser enviada para o processo administrativo E também Porque existe a possibilidade De um processo coletivo Vejam vocês Eu sou tão inocente Eu achava que Esse circo aqui Era uma questão ideológica O cara estava fazendo pela causa Os advogados ontem me disseram Que isso tudo é monetizado Eu tenho grana Uma coisa anula a outra Uma coisa anula a outra Você não pode Eu não dei a palavra para você Não dei a palavra para você Estou na fila Ok Então Isso tudo é monetizado O cara está ganhando grana Então vejam vocês Se estão fazendo grana Com o nosso áudio Com a nossa imagem Quem sabe Uma hora dessa A gente não consegue fazer uma festinha Totalmente bancada Pelo cabo Né? Não sei se vai ser possível Mas Pelo andar da carruagem O cara já postou coisa Não conseguiu nem se segurar É Bem provável Que a gente faça essa festinha Em breve Tá? Acho pouco provável Se vocês não quiserem assinar Se tiver alguém que não quiser Assinar o documento Tudo bem Para mim não vai ter consequência nenhuma Eu garanto Que eu não vou postar Nenhuma dessas coisas Em mídia social Aliás, eu nem tenho mídia social Nem gosto de mídia social Nunca entrei no TikTok No TikTok Como eu falo, né? Não sei nem se é essa piada Talvez alguns ainda entendam Essa piada Não vai Nunca entrei nesses negócios Não vou postar nada de vocês Não posso garantir o resto Mas se você não quiser assinar Tudo bem Você também não vai entrar Nesse processo coletivo Preservar a sua imagem Mas está todo mundo convidado Para a festa, tá? Independente de assinar Não sei se pá É claro Mas é isso Quem quiser assina Quem não quiser assinar Não tem problema Mas só para vocês saberem Aquelas pessoas que não assinaram A gente vai fazer uma lista Eu vou depois assinar Da fé pública Que essas pessoas tiveram a oportunidade De assinar o documento E escolheram não assinar Ok? Só para a gente ter tudo isso Para não ficar aquela história Isso não foi divulgado Para todo mundo E tudo mais Então provavelmente Não está todo mundo na sala A gente ainda vai ter que fazer isso Nos próximos dias também E também eu quero verificar Se tem alguém na sala Que eu não conheço todos vocês Que não é matriculado aqui Porque eu já ouvi falar Que ele leva pessoas Para a sala de aula Para fazer drama Né? Então Fiquem de olho também Se tiver algum corpo estranho Na sala Por favor me avisem Porque esse é outro processo administrativo Tá? Então beleza Vamos começar a aula Eu posso falar agora? Não, agora não Daqui a pouco eu te dou a palavra Mas é sobre isso Não, eu ainda estou fazendo a minha explicação Daqui a pouco eu te dou a palavra E vou te explicar por quê Porque existe uma regra Ok? Só quero falar Beleza Então gente Vamos começar hoje a nossa aula Vamos falar sobre plano de ensino E bibliografia Enquanto ela vai passando aí Eu vou trazer para vocês Algumas informações Que deveriam ter sido faladas Na aula passada E não deu Não deu tempo Mas não se preocupe A aula passada Era só para ser uma introdução mesmo Como uma introdução Deve ter sido muito boa Mas Vamos lá A gente vai aqui Passar por essas regras Da sala de aula Depois eu vou falar um pouco De questões conceituais Só para a gente introduzir O nosso plano de ensino E eu falar sobre a bibliografia Tá bom? Bom Como eu falava Tentava falar na aula passada Esse é um curso introdutório Sobre história da África Afinal de contas Não tem como a gente falar De toda a história da África Em um semestre Nem desse período Que eu estou falando É impossível fazer isso Mas é um trabalho De história da África Pré-colonial É um conceito Que a gente vai Depois discutir E problematizar E tudo mais Mas por enquanto Nós vamos usar ele Ou seja Entre séculos XV e XIX Mas para além Da história da África A história da África Como vocês vão ver Não é mais uma disciplina Que anda sozinha Existem outras disciplinas Que são independentes Mas que acabam fazendo Parte desse estudo Sobre a África Até aí Começo Meados do século XX Aqui no Brasil Era muito comum Os historiadores Não pensarem A origem dos africanos Que chegavam ao Brasil Por essa ideia De que se tratavam De um bando de primitivos Que vinham tudo Dessa grande África Mítica Então bastava Tentar entender Onde eles chegaram Como se o escravo africano Nascesse dentro do navio Ninguém olhava muito Lá para o continente africano Então só Só para deixar claro Eu vou falar aí Seguidamente Vocês têm a liberdade De fazer perguntas Mas por favor Uma discussão referenciada Isso aqui não é aula De trivia sobre a África Para você ficar perguntando O que vem na sua cabeça Você tem uma pergunta Porque você lê o texto Você está dentro Da discussão Que a gente está tendo E eu vou responder As coisas que estão dentro do texto Vou ficar aqui Respondendo curiosidade De vocês Ok? Vejam bem Eu respeito muito Os professores Que dão prova Que dão outros tipos De avaliação Eu particularmente Acho que prova Esse tipo de coisa É dever de casa Você está entendendo? E eu não acredito Mais em dever de casa Na idade de você Isso é uma coisa Que eu digo Para todos os meus alunos Todo semestre Não é novidade nenhuma E eu acho que Algumas pessoas Ficam bem sentidas Mas sinceramente Aqui na universidade A maior parte de nós Para não dizer todos Os professores Estão interessados O que você acha? O problema que a gente está É justamente É o mundo do achismo A gente quer saber O que vocês sabem E para provar Que você sabe Existe uma metodologia Que é o referenciamento Seja numa discussão Referenciada Seja no texto Que vocês vão produzir Que deve ser referenciado Tá? Não se preocupem A aula que vem A gente vai tirar a aula Para falar disso aí Ok? Você queria falar alguma coisa? Eu queria falar sobre A questão do processo Que o senhor falou Com base nesse termo Para que haja uma violação De privacidade É pressuposto Que você Consequentemente Junte a identificação Pessoal de cada pessoa Eu quero deixar claro Que a imagem de ninguém A não ser do senhor Que quis aparecer Me gravando Então o senhor Consequentemente Me dá o direito De lhe gravar também Tá tudo certo Só que fora isso A imagem de ninguém Aparece aqui Ninguém é identificado Pessoalmente E o senhor falou Sobre achar Que é uma questão Ideológica Que eu acredito Que há doutrinação Aqui como todo mundo Que me segue E a gente precisa Combater isso Não, deixa eu só Concluir rapidinho A gente precisa Combater isso E eu acredito Que tem que haver Mudanças legislativas Doutrinação no sentido Por exemplo Que a gente vai estudar aqui Provavelmente vai acontecer O ensino de que Só negros Por exemplo Eram escravizados Sendo que a gente teve Muitos brancos também Sendo escravizados E eu acho que é pouco Provável que vai ser Uma questão tratada aqui São exemplos como esses Que eu considero ser Serem apresentados Você não sabe nem O que você está falando Não, aqui é um exemplo É um exemplo Do nosso contexto Mas os meus vídeos Anteriores provam isso Provam isso Você leu alguma coisa Do programa? A gente já começou a disciplina O senhor está apresentando O plano de curso hoje? Ou não? Não, mas eu não terminei Eu quero voltar Nossa, grande argumento Eu estou fundamentando Eu estou referenciando Não, eu estou dizendo Qual que é o meu ponto E não terminei Eu tento passar Essas informações principais No começo Por isso que eu falo Essa uma hora intensa Que é onde eu tenho Para causar tudo E aí depois As coisas são mais tranquilas Deixa eu só concluir Um minuto Coisa rápida Só para o pessoal Ficar ciente E o senhor também De qual que é a minha Verdadeira intenção E ninguém precisa acreditar Mas é essa Para proteger inclusive Vocês A juventude Do futuro Principalmente Porque eu acredito Que a maioria de vocês Está perdida Por causa de movimento estudantil Que é político E fomenta Balbúrdia mesmo E vagabundagem Não, eu estou explicando Eu estou explicando Tá bom Tá bom É isso daí Essa matéria Com grande parte É uma matéria Que vai analisar Conceitos e terminologias Que são classicamente Utilizados Para se falar De história da África E que muitas vezes Já estão caracando E que alguns Já não dá mais Para a gente Inclusive utilizar Outros Não tem como a gente fugir A gente vai continuar Utilizando Como por exemplo Eu falei de História pré-colonial A gente vai falar Mais disso mais para frente É um conceito Bastante complicado Mas ainda é útil E a gente ainda Continua utilizando Alguns outros São extremamente Complicados Por exemplo Africano O que significa Ser O que significa Africano O africano existe Ou africano No singular Não, isso é uma Construção ideológica Não existe o africano De onde é o africano Quem representa O africano Então Esse é um tipo De conceito Que é para Bastante problemática E pensem A palavra África E africano Não são palavras De nenhuma língua africana Portanto São conceitos Que vêm de fora São pessoas de fora Que falam para os africanos Olha, vocês são africanos E depois Com o tempo Principalmente a partir Do século XIX Principalmente no século XX Esse conceito De africano É apoderado Pelos africanos Ressignificado Inclusive existe Um movimento Pan-africanista Que é Defendia A unidade Da África negra A África Com um povo só Claro Isso tem Um sentido político Um sentido Revolucionário De quando Essas diversas Populações africanas Que na verdade Tinham pouco a ver Uma com a outra Mas notaram Que elas se uniam Pelo Julgo do Capitalismo Do colonialismo E elas acabaram Se posicionando Contra Isso aí Uma luta Meio que continental Contra esse colonialismo Que vai dar Nos movimentos De libertação Da década De 50 60 E no caso De Portugal Vai até 75 Então Falar de africano É bastante complicado Não dá para falar Desse Talvez Colocando no plural Fica um pouquinho melhor Os africanos Ok Mesmo assim Não diz muita coisa Afinal de contas Nós estamos falando De um espaço continental E de um período histórico De milhares de anos Quem disseram Esses africanos Mais uma vez Isso é tão complicado Que Provavelmente Vocês já ouviram Uma besteira dessas Por aí Do pessoal falando Ah Porque os africanos Escravizavam E vendiam Os africanos Uau Que análise profunda E os europeus Faziam guerra Com os europeus E matavam os europeus E os asiáticos Invadiram os asiáticos E conquistaram os asiáticos O que essas três fases Têm em comum? Fatos Elas não falam nada Elas não falam nada Elas só são fatos Para uma pessoa Que não sabe nada De história Certo? E acaba de confessar Esclavizaram os africanos Olha lá Falando para a galera Presta atenção na aula Estou prestando Estou fazendo as duas coisas Os africanos conversaram Escravizaram os africanos Não dizem absolutamente nada É claro Gente Como vocês vão ver Durante a matéria A instituição da esprevidão É uma das principais instituições A serem estudadas Para a gente entender Essas sociedades Precoloniais E é claro Que algumas dessas sociedades Se envolveram Ativamente no comércio atlântico Não existe dúvida nenhuma Não é novidade nenhuma Que eu estou falando Em décadas Que isso está sendo falado Séculos Em alguns casos Isso não é brincadeira A gente já está estudando Isso há muito tempo Que uma pessoa chega e fala Ah, os africanos Estravizaram os africanos Dependendo da região Que você está falando Você pode até estar certo Mas dependendo da região Que você está falando Você está falando Uma besteira gigante Ok? E depois você pergunta Onde é que você leu isso? Porque com certeza A pessoa tem que ter lido Não sei o que ela ache Que só com o sentimento dela É capaz de escrever histórico Que é o que está acontecendo Com esse pessoal, né? Tentando fazer um revisionismo histórico Sem ter estudado nada Sem ter pesquisado nada Sem saber metodologia Sem saber teoria Aí O senhor está fazendo Um pré-julgamento Com base em nada Espera aí, cara Não te dei a palavra Você não recebeu nem a educação, cara Em casa Você está apontando A questão de educação Por favor, deixa eu terminar Tá Deixa eu terminar Tá, então não fica apontando Para mim Que eu vou querer falar também Você está falando essas besteiras aqui Mas aí eu tenho que ter O direito de defesa Eu preciso do direito de defesa Para falar o que Não tem direito de defesa aqui Espera aí, cara Falar o que eu li Apresentar o que eu li Bicho, eu vou te dar a palavra Deixa eu falar, cara É uma questão de educação, meu irmão Pô, deixa eu acabar de falar Já está me deixando Totalmente estressado, cara Que porra Não é o objetivo Não, é Claro que não Pode ficar calmo, professor Eu estou calmo É o seguinte Então Como eu estou falando Isso não é novidade nenhuma Vocês, por exemplo Vão ver aí Um Eu estou falando dos guerreiros Africanos da Costa Afro Da Costa Centro-Ocidental Mas vocês também vão ver Exemplos Dos Alexandre e do Dalmé Talvez vocês Já tenham ouvido falar Desses grupos É Que foram Sociedades africanas Que se envolveram Diretamente No comércio de escravos E por um tempo Até se beneficiaram Com isso É Algumas dessas Populações africanas Para se proteger De outros Caçadores de escravos Precisavam De armas de fogo E qual é a única maneira Que ele consegue Comprar arma de fogo Com os europeus E qual é o único produto Que os europeus Querem em troca Das armas de fogo Escravos Ou seja Os caras começam A caçar escravos Para conseguir as armas Que vão ajudar eles A se proteger De outros caçadores de escravos Isso Vira Um ciclo Vicioso Ou seja Não é necessariamente Que esses caras Foram forçados A participar Do comércio de escravos Mas toda essa estrutura Histórica Política e social Acaba empurrando eles Para Esse tipo de Associação Beleza Então é isso Isso aqui Que a gente está falando Não é novidade nenhuma Falar de africano Mais uma vez Você não está falando nada Isso aí é interessante Para quem não conhece Sobre o assunto Não é africano Que está falando Uma grande novidade Os africanos Para quem estuda África A gente tem que saber De quem é que você está falando Qual é o contexto histórico Que você está falando Quais são as relações E essas relações Vão mudando A minha tese Mostra isso Populações que eram Associadas aos Militares portugueses Que eram Estavam nesse Conluio com os militares Portugueses E depois de um tempo Acabam se tornando Vítimas desses militares Portugueses Porque os caras Já caçaram Todos os escravos Em volta Não tem mais Quem capturar E eles começam A capturar Esses antigos Aliados Claro Que os portugueses São daquele jeito Quando eles encontram Uma sociedade Que é mais fraca Do que eles Eles vão lá E descem o pau Quando eles encontram Uma sociedade Que é mais forte Ou tão forte Quanto eles Eles fazem aliança E eu estou dando Um tipo de referência Para vocês E qual é o tipo De referência Que vocês vão seguir A minha É isso que eu estou Querendo ensinar Está entendendo Não é uma imposição Está bom Beleza galera Valeu Boa noite E até a próxima